Polícia Civil de Pernambuco, tá chegando a hora e sem mais enrolação, vamos dar os bizus aqui pra RLM A galera que tá desesperada nessa reda final pra Polícia Civil E tem como calcanhar de Aquiles a disciplina de RLM Tô aqui pra resolver teus problemas hoje, de uma forma ou de outra Vem pra tela do computador Tá aqui ó, por enquanto ignorem isso aqui de verde, certo? Vou falar sobre isso no final do vídeo Mas o bizu é esse Tem 15 tópicos no edital, beleza? 15 tópicos no edital O que é que você vai fazer? Vai se desesperar? Não, você vai desistir da prova por isso? Jamais Não vai desistir da prova só porque tem 15 tópicos no edital de RLM PMPE tem um 4 Aqui tem 15 Polícia Civil, a pegada é outra Mas a dificuldade, o nível de dificuldade é o mesmo, beleza? Só porque tem mais coisas aí acaba que dá aquela baqueada no cérebro, né? Você fica meio que desnorteado Mas ó, conjuntos numéricos Coisa mais simples do mundo Você pega, ó, vou deixar aí na descrição Esse material aqui Gratuito pra vocês Isso aqui é só o edital, né? Não tem nem o que falar sobre isso No edital tem isso aqui Mas eu vou deixar porque tá facilitado, né? Aí vocês pegam, ó Caso tenham já o QConcurso Concurso, o QConcurso tem que ter o QConcurso Caso não tenha acesso, mas dá pra estudar de graça Pelo QConcurso Dá pra resolver umas 10 questões de graça Cria 5 contas Resolve 50 questões de um dia 10 em cada conta Mas dá um jeito, beleza? Eu tô aqui pra ajudar vocês Quanto a isso Ó, copia isso aqui Dá o Ctrl C Vai na mesa de estudos lá no QConcurso Ctrl V aqui, ó Banca Sebrasp Que é a banca do certame da Polícia Civil Marcou a banca aqui Exclui as desatualizadas e anuladas, ó E buscar questões Só isso Vamos ver se vai aparecer alguma Ó, tem duas questões específicas Você já faz essas duas questões Resolve É... Vai nos comentários depois, né? Caso você tenha o acesso A plataforma Você vai ter acesso aos comentários também Aí você já bota em prática Errou a questão Já aprende com a galera Aqui no QConcurso Não tem nada melhor do que isso Pra aprender Beleza? Na verdade tem Mas isso é uma boa forma Pra quem quer Estudar aí Sem gastar muito dinheiro Beleza? Porque no QConcurso Você consegue 10 questões de graça por dia Aí faz esse esquema que eu falei Pode parecer estranho Mas você monta aí as questões As suas 5 contas do Google Cria umas 5 contas aí E acessa em cada uma dessas contas aí É sofrido Mas vai dar Eu fazia muito isso no começo Mas hoje graças a Deus eu consigo ter acesso Então é pau na máquina Questões em 100% do tempo E é dessa forma Você pega o conteúdo do edital Copia lá Cola lá no QConcurso E aprende pelas questões Vai na dura mesmo É, Everton Eu não consigo aprender Ou eu acho melhor Ver vídeo-aulas objetivas Pra raciocínio lógico e matemática Eu gosto de ver O pensamento se desenvolvendo É mais fácil de pegar De uma forma objetiva Mas é difícil Eu sei que é difícil Às vezes as aulas de RLM No YouTube mesmo São muito chatas E pra você encontrar Um conteúdo bom De verdade Sofre É sofrido Ser muito bem E por isso que eu preparei O RLM direto ao ponto Para a banca da Sebrasp Vai servir Pra qualquer concurso de polícia Que tem na Sebrasp Só questões Sebrasp Vai servir Pra galera da PF Com certeza Pegar uma base Pra galera que quer Desenvolar melhor O RLM Com certeza E esse curso Já ajudou muita gente Na mesma pegada É o de RLM direto ao ponto Para a banca do Instituto O C.O.C.P. Fazer Entre aspas Essa é a primeira aula Beleza Se quiser comprar agora Aproveita que tá na pré-venda Mas já tem Redação sem segredo Instituto ao C.O.C.P. RLM direto ao ponto Instituto ao C.O.C.P. O que vai estar aí Na descrição Que eu vou colocar Para a Polícia Civil É esse R$19,90 Beleza Então Olha só Já vou mostrar pra vocês Aqui como é que tal Já tem o cronograma Que tá gratuito Que é esse cronograma Que eu acabei de mostrar E já tem as aulas A aula de conjuntos numéricos Sem enrolação nenhuma E a aula de sistema legal de medidas 15 minutos aqui Sistema legal de medidas Onde a galera se enrola bastante Tenta explicar a história toda Não Eu só quero explicar O que vai cair na tua prova E o que importa Beleza Então Pega essa visão Everton Não tenho condição nenhuma De comprar isso aqui Não sei o que fazer Dá pra dividir em duas vezes Duas vezes no cartão Caso você Mas o preço é Irrisório Como vocês gostam de ouvir Mas fora isso galera Pega essa visão Bota o conteúdo No QConcursos E martela 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 Que vai dar certo Beleza E se você quiser comprar Isso aqui vai ser Uma mãe Vai te ajudar demais Esse curso de RLM Direto ao Ponto Mas é isso De uma forma Ou de outra Dá pra desenrolar E você não vai deixar De fazer a prova Por conta da disciplina De RLM Porque tem tudo aí Que concurso Você consegue de graça Nessa estratégia que eu te falei E tem o curso Relação sem segredo Você divide duas vezes Em 10 reais Não vai E se você não gostar Por algum motivo Tem 7 dias aí Pra reembolsar Eu aceito o reembolso na hora Isso não é uma coisa Que se faz por esse preço Mas eu tô aqui Pra ajudar vocês Meu intuito maior é esse Beleza E consequentemente Ser ajudado também Beleza A gente vai se ajudando aí Nessa caminhada Tamo junto Galera da Polícia Civil Tô aqui por vocês também Com vocês E vamos pra cima Dessa prova Porque vai dar tudo certo Tá uma previsão aí Pra aumentarem as vagas Que vocês nem sabem Beleza Eu vou falar mais sobre isso Tendo em vista que Tem mais ou menos 2 mil 2 mil agentes Da Polícia Civil 2 mil agentes Quem tá ligado no canal do Bruno Não é bem Tá ligado nessa notícia 2 mil agentes Mil estão pra se aposentar Nos próximos anos Tá fedendo A aumento de vagas De chamada aí De segunda turma Assim como foi Na Polícia Militar De Pernambuco Fiquem atentos Que vem coisa boa por aí Tamo junto Não pare Não desista Por conta de uma disciplina besta dessas Ou de estatística da vida Vamos pra cima Que eu tô aqui pra ajudar vocês É nós Pertenceremos Tchau 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 Tchau